Oi, gente, Roberto Rilo Bíscaro aqui. É óbvio que uma jaula serve para prender, só que também ela serve para proteger quem está dentro de quem está lá fora e também serve para proteger quem está lá fora de quem está lá dentro. Tudo isso vai estar presente metafórica, simbolicamente, no filme espanhol Jaula, que a Netflix colocou no seu roteiro. Mas, no seu catálogo, mas também jaula e em jaular, porque uma jaula, geralmente, ela tem barras, então a gente pode ver o que está dentro e quem está dentro pode ver o que está fora. Só que, às vezes, as jaulas não precisam ter barras. Elas podem ser imaginárias, elas podem ser só uma linha de giz, como você vai ver ali no filme, mas elas também podem não ter nenhuma coisa tangível, sequer uma linha de giz. Você pode ter, por exemplo, o sentimento da maternidade, o instinto da maternidade, enjaulado em você e que pode ser desenjaulado quando você tem a oportunidade de, mesmo que não seja para sua filha biológica. Ou você pode estar enjaulado ou enjaulada nas convenções sociais de como criar um filho ou uma criança, e aí os amigos e os vizinhos dando palpite. São alguns dos enjaulamentos e das jaulas que você vai ver nesse filme. Mais de uma personagem, mais de uma situação está enjaulada. Tem uma outra mulher lá que está enjaulada. Enfim, é uma promissora estreia na direção de um cara que se chama Inácio Tatai. Antes de continuar, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los. Eu agradeço bastante. Ele começa parecendo que vai ser um filme de terror, né? Mas ele, na verdade, é um suspense psicológico. Um casal está dirigindo e uma menininha está desembestada e meio perdida numa estrada. E aí eles param para socorrer essa menina e que levam para o hospital, descobrem que ela está doente, né? Do fígado, alguma coisa assim. E ela parece ser muda. E ela não se comunica com ninguém, até que o hospital... Eles vão, né? Esse casal, a Paula e o Simone, pegam muito afeto, especialmente a mulher, né? A maternidade dela é desenjaulada. E ela está querendo que seja mesmo. Ela começa a desenvolver cada vez mais sentimentos por essa menina e acaba topando. O hospital acha melhor que a menina passe uns dias em algum ambiente que ela possa ter amor, que seja menos impessoal. E o casal leva para a sua casa. E aí você vai entender a questão da jaula. Em inglês, esse filme chama Chalk Line, a linha de giz, né? Porque a jaula aí, eles percebem que ela sempre fica dentro de um lugar, confinado dentro de um lugar que tem uma fronteira de linha de giz, certo? E só que, assim, o comportamento dessa menina, por ela não falar e por ela ser agressiva, ela está traumatizada, o filme fala sobre trauma, né? começa a fazer com que a gente comece a questionar se essa menina não é um mal personificado, tá? Ou se é alguma outra coisa, certo? E aí não posso ficar falando mais, mas o filme vai ter, a partir da primeira hora, ele tem uma revelação, aí vai ter umas duas ou três mais reviravoltas no roteiro e tem uns 15 minutos, 15, 20 minutos finais bem de tensão, bem tensos mesmo, tá? De forma geral, eu achei que existe um probleminha de ritmo, tá? Eu achei bem legal, não estou metendo pau no filme, não estou detonando nem nada. Eu gostei da cinematografia, uns cinzas meio desbotados, né? Para todas umas cores meio desbotadas, para mostrar um pouco do esbranquecimento ou daquele meio nada mental que algumas personagens estavam vivendo, estavam passando, nada emocional. Como que a mulher vai colocando as coisas em perspectiva, como que as perspectivas vão mudando, né? As tais... A gente fala sempre que a primeira impressão é a que fica, a gente precisava questionar isso, porque às vezes a primeira impressão que fica é a impressão errada. O filme vai estar discutindo tudo isso. Mas ele podia, pelo menos no começo, ser um pouquinho mais, ou ágil, ou um bocadinho mais curto. Ao invés de ser uma hora e quarenta e sete, uma hora e meia, por exemplo, noventa minutos. Eu sou sempre assim, eu estou ficando... Porque o filme é muito minimalista. Você vai ver, assim, em termos de narração, no começo, né? De cinematografia e tal, iluminação. Então, eu acho que podia ser um pouco mais minimalista nesse ponto aí também da duração. Ou fazer com que ele fosse um bocadinho mais pungente na sua primeira hora. Eu devo confessar que eu... Teve umas... No começo, antes de começar as viradas, eu fiquei... Oh, meu Deus do céu, só que estranho, não vai? Não. Tá? Mas é uma boa estreia. Eu acho que esse diretor, ele ainda vai fazer um pode fazer. Um grande suspense psicológico. Um grande thriller espanhol. Não é esse ainda, mas pra uma estreia, tá bem bom. Tchau.